Expedição Colonizadora de Martim Afonso de Souza Em 1530, Dom João III enviou ao Brasil a Expedição de Martim Afonso de Souza, cujos principais objetivos eram verificar a existência de metais preciosos, explorar e patrulhar o litoral e estabelecer os fundamentos da colonização no Brasil. Martim Afonso percorreu quase todo o litoral brasileiro. Ele organizou expedições rumo ao sertão, partindo de Cabo Frio e de Cananeia, chegou até a Foz do Rio da Prata e depois retornou ao litoral paulista, onde fundou a Vila de São Vicente. Começava assim a colonização efetiva do Brasil, apoiada na produção de açúcar para o mercado externo.